Sabe o que é o Outubro Rosa? É sobre o câncer de mama. E o Novembro Azul? Sobre o câncer de próstata. Isso. E o Júlio Verde? Não faço ideia. Júlio Verde, não. Você sabe o que é o Outubro Rosa? Sim, sei. É do câncer de mama. E o Novembro Azul? Não sei. E o Júlio Verde? Muito menos. Júlio Verde, não sei. Pois é. A maioria das pessoas não sabem, não conhecem, desconhecem esse tema Júlio Verde. O Dr. Luiz Gustavo, cirurgião de cabeça e pescoço, vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema, sobre o mês Júlio e esse nome Júlio Verde. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Tirando suas dúvidas. O Câncer de Cabeça e Pescoço tem, no mês de julho, uma data especial. É o mês em que a gente e a nossa sociedade escolheu como mês de prevenção nacional contra o câncer de cabeça e pescoço. Essa data foi uma data que nasceu a partir do Congresso Mundial, que foi realizado há dois anos. Então, a gente criou a data do dia 27 do mês de julho, como o dia nacional de prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço. E por conta disso, o mês de julho ficou conhecido, então, como Júlio Verde. Que é justamente a prevenção do câncer de cabeça e pescoço com autoexame. Que seria, basicamente, a pessoa ficar de frente ao seu espelho no dia a dia, olhar pra região do seu pescoço e, discretamente, esticar ele levemente de frente ao espelho e, então, fazer uma projeção pra gente poder observar se existe alguma irregularidade na região do pescoço. A deglutição, nesse período em que você faz essa hiperextensão do pescoço, permite que você observe se existe alguma irregularidade ou a presença de algum nódulo. Uma outra coisa que você pode fazer, quando você está fazendo o autoexame, seria o exame da cavidade oral. Então, a cavidade oral é uma coisa que pouca gente se dá conta de examinar ou, então, observar como está a estrutura da sua língua, como está a estrutura da sua bochecha, como está a estrutura da sua gengiva. Então, é no ato da escovação, no dia a dia, que a gente vai estar fazendo isso. Então, foi lá escovar o dente, vai estar olhando como que está a sua língua, se tem alguma ferida, se tem alguma lesão, vai olhar a sua gengiva, se está uma gengiva sadia, se ela não está tendo sangramento, se ela não tem outras feridas e a bochecha também. Justamente por quê? Porque a diferenciação entre uma lesão benigna e uma lesão maligna, que seria o câncer, está justamente na identificação dessas pequenas lesões, que podem ser lesões que não cicatrizam ou elas não curam, não fecham, num período de até três semanas. E aí também vem uma outra situação em que os dentistas são nossos grandes aliados. Então, uma visita regular ao dentista pode ajudar muito isso. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber sozinha a presença de alguma ferida, alguma coisa que está escondida, às vezes, debaixo da língua, no sualho da boca ou até mesmo na região do céu da boca, que é chamada de pálato. Então, uma visita regular ao dentista e uma inspeção da cavidade oral com um cuidado maior é muito importante também para, de repente, se houver alguma coisa suspeita, procurar, nesse caso, o cirurgião de cabeça e pescoço, que vai conduzir para o melhor tratamento. Júlio Verde, uma ideia nova, uma ideia que precisa ser proliferada nos meios de divulgação. E a gente conta com a sua participação também, Maíta, no apoio a essa luta contra o câncer. Muito obrigado, um bom dia e até logo.